Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é Caixa anunciou que vai liberar dinheiro para 100 milhões de pessoas, inclusive aposentados. A manchete número 2, maravilha, grande vitória na Câmara dos Deputados, beneficia aposentados e DPC. Você vai entender essas duas manchetes que eu trago para você. Uma foi uma grande vitória dentro da Câmara dos Deputados e você vai entender. A segunda trata de um anúncio da Caixa de liberação de créditos. Vamos lembrar que logo, logo a gente vai estar, inclusive com o presidente da Caixa, tratando da questão da suspensão dos consignados para vocês, para que a Caixa consiga fazer a portabilidade e dar a suspensão de consignados para vocês, uma vez que ela já vem demonstrando interesse em angariar novos clientes, trazendo nova clientela para dentro da Caixa Econômica Federal. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado e o intuito desse canal é trazer boas informações, é te deixar mais antenado no que acontece dentro de Brasília e pode afetar a sua vida. Então, vou te fazer um pedido especial. Se puder, curte, compartilha, fortalece o nosso canal, que esse canal foi feito para lutar por você. Sempre que passar no canal, deixe um comentário, coloque o seu comentário aí. Se tiver alguma crítica construtiva, coloca, que a gente vai ler o seu comentário e vai melhorar o conteúdo do nosso canal para você. É sempre uma honra ter você aqui com a gente lutando, tá bom? Não se esqueça também, deixar o like, compartilhar para aquela pessoa que você acha que esse conteúdo pode ser relevante e também confere se você está inscrito no canal. Às vezes você não está inscrito no canal e você sendo inscrito, você vai receber aqui as notificações, você vai estar sabendo das informações aqui que a gente expõe para você, tá bom? Um beijo no coração e vamos então às nossas manchetes. Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre um tema. Eu quero falar com você sobre a PL 8939. É o seguinte, eu quero explicar que hoje as pessoas que são aposentadas por invalidez e as pessoas que são beneficiárias do BPC, essas idosas acima de 65 anos e deficientes que não conseguem prover seu próprio sustento. Essas pessoas, elas precisam passar, periodicamente, por perícias do INSS. Vem cá, a decisão do INSS, quando ela concede um benefício, ela, em tese, tem que ser imutável. Muitas das vezes, essa decisão vem, inclusive, de uma decisão judicial. Só que é o bel prazer do INSS, ele marca uma perícia, submete essa pessoa à perícia e corta o benefício dessa pessoa mesmo tendo ela socorrido por uma decisão judicial. E foi isso que a Câmara dos Deputados resolveu mudar. Comissão aprova a dispensa do exame de revisão para aposentados por invalidez e beneficiários do BPC. Hoje, a lei já dispensa aposentados por invalidez com HIV. Trata-se da lei Renato da Mata, que foi uma grande vitória por parte do povo brasileiro. A Comissão de Seguridade Social e Família, que a gente já conhece, da Câmara dos Deputados, aprovou a proposta que dispensa aposentados por invalidez e quem recebe o benefício de prestação continuada de revisão médico-pericial para comprovar a condição de incapacidade, se for considerada permanente, irreversível ou irrecuperável. O texto também dispensa revisão pericial, feita por médico-perito do Instituto Nacional do Seguro Social para aposentados por invalidez ou segurados em gozo do auxílio-doença que têm mal de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. Dispensas atuais. Hoje, a lei dos beneficiários da Previdência Social, a 8.213, já dispensa os aposentados por invalidez com HIV, dessa avaliação periódica. Além disso, o aposentado e pensionista por invalidez são dispensados do exame após completar 60 anos de idade ou 55 anos, com pelo menos 15 anos recebendo o benefício. Por sua vez, a lei 8742, que trata do PPC, define a revisão a cada dois anos. O texto aprovado é o substitutivo do deputado, relator, Adriano Baldi, do PP de Goiás e ao projeto de lei 8949, do ex-deputado Rony Nehmer e aos PLs 1057, 2490 e 4026. Busca-se evitar que seja imposto ao doente ou incapacitado ou a pessoa com deficiência ônus desproporcional ou indevido, destaca o relator. O projeto original dispensa o aposentado e o pensionista por invalidez e quem recebe o BPC de fazer os exames periódicos feitos por médico perito do INSS para comprovar a condição. No substitutivo, o relator acolheu a proposta contida em um dos projetos apensados de que a perícia médica do segurado do INSS ou requerente do BPC com AIDS tenha sempre participação de pelo menos um médico especialista em infectologia. A presença do infectologista nos parece justa na avaliação de benefício pela síndrome de imunodeficiência adquirida, a HIV. O projeto está analisado em caráter conclusivo pela Câmara dos Deputados. Quando eu digo para vocês que é analisado em caráter conclusivo, quer dizer que assim que ele for aprovado pela comissão, ele já vai direitinho para o Senado. Ele não passa em plenário, ele não tem que ser votado pelos 513 deputados naquele sistema que você conhece. Uma medida que foi tomada pelo Arthur Lira e que eu achei muito inteligente foi passar a submeter projetos diretamente às comissões. Poucos projetos hoje vão à Câmara dos Deputados, ao plenário. Entenda uma coisa, hoje nós temos 513 deputados. Se cada deputado tiver dois minutos de fala para comparecer lá e falar, cada sessão para a votação de cada projeto levará quase um dia inteiro para ser votado. 17 horas corridas para ser votado. Então, quando ele passa nas comissões, facilita e isso é bem importante para nós que acompanhamos o projeto aqui, os processos de lei e os projetos legislativos. Agora a matéria que eu vou trazer de vocês trata de dinheiro. Eu vou fazer um link aqui relacionando a nossa margem social. A Caixa Econômica Federal prepara empréstimos com condições especiais para 100 milhões de brasileiros. A linha de crédito deve ficar disponível pela internet e oferece prazo maior para pagar e taxa de juros reduzidas. Esse foi o anúncio da Caixa Econômica Federal. Uma nova linha de crédito deve ser lançada até o fim de setembro para atender de cerca de 100 milhões de brasileiros. O anúncio da novidade foi feito por Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável pela administração desses empréstimos. Veja também que, segundo o Executivo, o programa é considerado a maior operação de crédito da história do Brasil e deve resultar em uma revolução no mercado financeiro. As expectativas sobre o lançamento da linha de crédito são crescentes. Na visão de Guimarães, a gestão do presidente Jair Bolsonaro tem gerenciado melhor os recursos do FGTS em relação aos governos passados. Antes não havia uso correto desse dinheiro. A previsão é que o aplicativo Caixa tem criado para visualizar os pagamentos do auxílio emergencial seja utilizado para oferecer o serviço. O empréstimo poderá ser contratado pela internet, sem burocracia e com mais prazo para pagar. As taxas de juros possivelmente serão as das mais baixas do mercado. Atualmente, a Caixa disponibiliza diversas modalidades de empréstimo, como antecipação do saque aniversário do FGTS, consignado, financiamento de veículos, penhor e muitos outros. Vamos entender como é que o governo age. Vamos entender como é que é a atuação do governo, a atuação do governo sobre o seu dinheiro. Olha só. Você, trabalhador, deposita o seu FGTS, que não tem a correção adequada. O próprio governo usa o seu dinheiro do FGTS para emprestar para você, para 100 milhões de brasileiros. E, inclusive, nessa pauta, ele acaba por aplicar juros. Ah, mais baixos do mercado? Mas não são juros de um país que quer injetar dinheiro na economia e te tirar do superendividamento. A Caixa anunciou esse empréstimo de 100 milhões, para 100 milhões de brasileiros. Mas hoje o que a gente busca é uma margem social. Vamos lá. Nós vivemos num Brasil, num país de pessoas sem crédito. Você está com o nome sujo? Você conhece alguém que está com o nome sujo? Provavelmente sim. Mais de 60% dos brasileiros hoje vivenciam essa experiência de estar com o nome sujo. Mais de 60% dos brasileiros hoje não têm condições de oferecer garantias palpáveis. Então, assim como foi anunciado a questão da suspensão dos consignados, que é lei, isso aqui talvez se torne mais uma porta na cara de vocês que querem a liberação de crédito. Hoje a nossa luta, a nossa busca é por uma margem social. Se o governo anuncia crédito para 100 milhões de brasileiros, onde ele vai ganhar juros em cima, vai ganhar dinheiro de volta, é porque dinheiro tem para emprestar. Agora, se ele não quer te liberar com uma margem de juros igual a da margem social, que é 2,5% ao ano, para ajudar o Brasil a sair desse atoleiro, não sei mais o que ele pretende fazer. Então, a margem social é uma necessidade. Essa iniciativa não partiu do governo. Parte de nós, que somos povo brasileiro. Parte de parlamentares que abraçaram a causa. E espero que o governo faça a sua parte em abraçar o povo brasileiro, estando ajudando nesse momento de tanta dificuldade. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E não se esqueçam jamais. Juntos, nós somos mais fortes.